Fala aí galerinha do nosso canal Criatividade em Ceará Domingão hoje galera Eu na presença da minha filha Isabela e nosso almoço hoje aquela verdadeira delícia O Nascimento está com preguiça de fazer comida Então comprou esse franguinho lindo aí pra vocês verem aí Aí acompanhando esse franguinho gostoso aí do meu amigo Carlos e Patrícia Vem ó, essa farofinha aqui ó, uma verdadeira delícia O arrozinho já está aqui feito pelo Nascimento E um feijãozinho aqui ó, com linguiça temperado com coentro Cheiro verde, uma verdadeira delícia Galera, gostou do vídeo? Aquele like, se inscreve, comenta, compartilha Esse aqui é o almoço do Nascimento hoje, estamos juntos